Bom dia, bom dia pra você que tá entrando nessa live, vamos pro segundo dia, deixa chegar mais pertinho aqui, vamos pro segundo dia dos nossos princípios, deixa eu descruzar minha perna aqui, muito bom dia meu povo, como que vocês estão, como que foi a quarta-feira de vocês, vocês conseguiram mudar pelo menos um hábito de vocês ontem, conseguiram implementar pelo menos uma alimentação do seu dia, que seja saudável, conseguiu ir à academia, me diga, conte-me. Muito bom dia, tá travado aí pra vocês ou tá normal? A gente vai, hoje é o segundo dia dos nossos princípios de emagrecimento e eu vou falar um pouquinho do que, né, eu comentei ontem que emagrecimento é mudança de comportamento, não tem outro jeito. Eu sei que muitas de vocês querem que eu fale que o emagrecimento vai ser rápido, só que é mudança de comportamento, pra ele se tornar rápido você precisa mudar o seu comportamento em si, então já vai compartilhando aí essa live com a sua amiga que você sabe que precisa estar aqui, que precisa aprender um pouco, porque tudo que a gente faz é uma questão de aprendizagem, a gente precisa aprender pra colocar em prática aquilo. ó, isso aqui é a mão de quem cozinha bastante, ó, aqui eu quase tirei um pedaço da minha mão com a faca, ontem eu me cortei, é isso, a vida de quem cozinha acontece essas coisas. Deixa eu pegar aqui minha garrafa de água que eu esqueci. Olha o gambalacho, pra luz ali atrás, ó, fica rosadinho. Vários gambalachinhos. Bom, eu não... vamos começar? Deixa eu colocar esse trocinho aqui pra frente que me incomoda, fica... Ontem eu comentei com vocês que emagrecimento é mudança de comportamento, não tem outro caminho, eu não vou ser a pessoa que vai falar que você vai emagrecer 5 quilos em 5 dias, não vai porque não vai. Então, o que acontece com o nosso comportamento? Quando a gente tá em um grupo, ou esse grupo te afasta do seu objetivo, ou ele te coloca mais próximo ainda do seu objetivo. Essa é uma das grandes questões, porque eu sei que muita gente vive em ambiente que as pessoas não têm o mesmo... como é que se diz? O mesmo objetivo. Ou até se tem, é meio que largado, né? Não é tão objetivo que ele quer focar ali. Mas... deixa eu clicar em um trocinho aqui. Diminui. Abaixa. Ah, baixou. E pra você mudar esse comportamento, leva-se até 21 dias pra você mudar um comportamento. Então, se você quer treinar todos os dias, você tem que fazer isso durante 21 dias consecutivos. Então, é todo dia. Mesmo que você não esteja afim. E existe até uma pesquisa que fala que pra você mudar um comportamento de fato, leva entre 18 e 254 dias. Ou seja, é mais da metade do ano pra você realmente tá com esse hábito enfincado em você e isso fazer parte de você. Só que aí, esse período, ele depende muito, né? Do seu comportamento, da sua aceitabilidade em relação a se desafiar. Por isso que, sempre que você for fazer algo, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, como eu comentei ontem. O processo de emagrecimento, eu sei que muita gente quer que seja rápido. Mas eu vou continuar dizendo. Ele não é rápido. Então, eu vou... Trouxe até uma bexiga hoje pra exemplificar a questão do porquê que você não deve pensar no emagrecimento como uma forma rápida. Eu sei que já fez várias dietas, já fez, já teve várias tentativas de conseguir emagrecer. Até conseguiu, mas você acabou se frustrando. Então, assim, de fato, é começar. Enquanto você não começar... Eita, rasguei a bexiga. Enquanto você não começar, você não vai chegar no lugar que você quer. Então, pensa a longo prazo. É difícil? Pra cacete. Mas você precisa começar a pensar a longo prazo. Eu trouxe a bexiga e eu vou exemplificar. Porque a bexiga, ela é considerada pra todo mundo, pra todo mundo não. Eu vi uma vez em um lugar que eu tava estudando e ele exemplificou bem. Eu acho que fica bem legal mostrar pra vocês como que funciona o seu processo quando você engorda. Porque todo mundo quer emagrecer rápido. Mas ninguém engordou da noite pro dia igual quer emagrecer, não é mesmo? Eu sei disso. E eu trouxe a bexiga pra exemplificar. Toda vez que você vai... Toda vez que você engorda... Como que você engorda? Você come 50 gramas a mais todo dia. Então, 50 gramas a mais todo santo dia. E o seu estômago, ele funciona desse jeito. Ele funciona como uma bexiga. A bexiga tá furada. Vou pegar outra aqui, ó. Tá vendo? Por isso que tem que ter bexiga reserva. Espero que você não esteja furada. O seu estômago funciona como uma bexiga. Então, toda vez que você come... Vamos supor que esse é o tamanho do seu estômago normalmente. E toda vez que você come, você enche um pouquinho o seu estômago. E aí, o que acontece com o seu estômago? Ele vai ganhando tamanho. O seu estômago é como se fosse uma bexiga. Então, quanto mais você come exageradamente, mais o seu estômago vai... Ficando grande. Quanto menos você come o seu estômago, vai ficando menorzinho. Então, a cada 50 gramas, ela é cumulativa. Então, toda vez que você coloca no seu prato 50 gramas a mais que seja de comida, você faz isso, ó. Tamanho do seu estômago. Isso daqui tem que caber a quantidade de comida que você precisa o quê? Se nutrir. Ninguém tem que comer exageradamente e nem além da conta. Então, esse é o tamanho... Vamos supor que esse aqui é o tamanho do seu estômago. E aí, a comida que você come durante o dia ou então durante uma refeição, ele não pode ultrapassar esse tamanho. Porque aí você se sente como? Você se sente inchada. Você se sente pesada. Sabe quando você come que você fica se sentindo mal? É porque você comeu além do tamanho do seu estômago. Então, como que você engorda? Esse é o tamanho do seu estômago. Hoje, você colocou no seu prato 50 gramas a mais. Seu estômago deu uma esticada. Então, ele confortou bem essa quantidade de comida. Amanhã, esse tamanho, ele não vai voltar pro que tava antes. Ele vai continuar desse tamanho. E aí, como esse foi reconfortante, você coloca o que mais no seu prato? 50 gramas a mais. E é assim que você começa a engordar. Mas é 50 gramas todos os dias sendo cumulativo. Não é 50 gramas hoje, depois, amanhã. Por isso que o processo que você leva pra engordar não demora, não é tão rápido. Quanto você imagina. Você acorda num dia e fala assim, nossa, como eu engordei. Não, você foi engordando aos poucos, porque todo dia você foi colocando 50 gramas a mais no seu prato do que você precisava. E aí, pra emagrecer, o que que você quer? Você comeu isso daqui durante 4 anos. Seu estômago cresceu para um cacete. E aí, quando você decide emagrecer, o que que você faz? As famosas dietas restritas. As famosas dietas da lua, a dieta do ovo, a dieta do sei lá o que. Porque você até emagrece, mas o seu comportamento não mudou. Então, quando você muda... E aí, quando o seu comportamento não muda e você ainda tá com o seu estômago desse tamanho, você faz as dietas restritas, é óbvio que você vai dar uma secada rápida. Mas quando você não muda o seu comportamento, o que acontece? Você engorda isso daqui de novo. Você até deu uma secada. Pra que que eu fui inventar de murchar? Rasguei a bexiga. Você até dá uma murchada. Mas depois que você volta ao seu comportamento antigo, você engorda tudo de novo ou até o dobro. E aí, você vive nesse efeito sanfona. E aí, você quer emagrecer rápido. E o que acontece? Isso. Não acontece absolutamente nada. Você acaba desistindo porque você não mudou o seu comportamento. E aí, você vive ficando o quê? Frustrada. Então, é aquela coisa. O seu estômago, ele é uma bexiga. Quanto mais comida você colocar, mais ele vai crescer. Quanto menos comida você colocar, mais você vai emagrecer. Mas veja bem. Comer menos não é sinônimo de passar fome. Porque existem alimentos que todo mundo tem que comer. E quase ninguém come. Até porque, na nossa sociedade, é quase que 80% dessas pessoas. Elas não comem frutas e nem legumes e vegetais. Que é a base de uma alimentação saudável. Se você quer, sim, mudar o seu corpo. Então, coloca de uma vez por todas na sua cabeça. Emagrecimento é mudança de comportamento. Você precisa começar a mudar o seu comportamento. Lembra? São de 18 a 254 dias pra você mudar um comportamento. O mais desafiador é, sim, o início. Porque você ainda não está acostumada com esse novo desafio. É um desafio pro cérebro ter que pensar em coisas novas. E vai continuar sendo pro resto da vida. Porque nós, seres humanos, somos preguiçosos. Então, quando você mudar esse comportamento, o que você vai fazer? Você vai ter que ter uma relação... Esse daqui não vai dar certo. Você vai ter que ter uma relação boa com a comida. Pra quê? Pra quando você for se alimentar para se nutrir. Lembra que no passado, lá no passado mesmo, no tempo das cavernas, tínhamos que fazer o quê? Caçar comida. Então, quando a gente ia comer, a gente achava ali a comida, a gente comia basicamente em excesso, porque não sabíamos quando ia ter comida. Então, quando a gente comia mais, a gente acabava não engordando, até porque tínhamos que caçar. Então, a gente praticava uma atividade física pra poder caçar. A gente subia em árvore, a gente andava quilômetros, porque não existia carro, não existia nada. Então, o ser humano, ele foi feito pra se movimentar. O ser humano, ele foi feito pra não comer tanto, como é feito atualmente. Atualmente, temos comida em abundância. Se a gente tá com um celular na mão, e a gente pede uma comida, facilitando sempre a nossa vida. Então, naquela época, tínhamos que caçar a comida. A comida, ela era, sim, escassa. E atualmente, temos comida em abundância, o que talvez seja um desafio gigante pro processo de emagrecimento. Principalmente, e agora me fugiu na cabeça o que eu ia falar, vou tomar até uma água. Deu branco. Mas, principalmente, porque temos a comida aí em facilidade, em abundância. Ah, lembrei. A indústria, a indústria, querendo ou não, ela sabe o que são alimentos palatáveis, o que te dá ânimo, o que te gera benefício. Lembra que toda vez que você come um alimento que não é uma comida nutritiva, mas ela é muito palatável, que são, sim, os industrializados, que eles têm açúcar, que eles têm gordura. Faz a junção desses dois. Sorvete é a coisa mais gostosa do mundo. Por quê? Só tem gordura e só tem açúcar. Mas ela é muito gostosa, ela é muito palatável. Tanto que sorvete é um alimento que você come em excesso e você nem percebe, porque aquilo dali, ele não... Vou dizer, ele não enche o seu estômago. Ele não faz a quantidade certa do seu estômago aqui no nosso estômago. Lembra que isso daqui é o nosso estômago? Quem tava aqui mais cedinho vai saber que isso daqui é o nosso estômago. E o sistema de recompensa, ele funciona muito bem quando você ainda não se conhece. Muita gente acredita que é balela, mas não é balela. Lembra que toda vez que você come um doce, você não tá comendo um doce porque você tá com vontade de comer esse doce. Existe uma emoção e você quer suprir essa necessidade... Tô rasgando todas as bexigas. Você quer suprir essa necessidade que essa emoção tá te causando através de um doce, através de um chocolate, através de um fast food. Então, a comida, ela não é uma recompensa pro que você tá sentindo. E o exercício físico não é uma punição por algo que você comeu. Alimentação e treino, eu falo que são duas coisas que elas têm que andar juntas e elas vão ter que andar juntas. Então, nenhuma é vilão e nenhuma outra é a mocinha. Então, quando você come, por exemplo, você passou um dia mega estressada, mega ansiosa, sei lá, preocupada. Aí você chega em casa, você tem ali uma barra de chocolate. Você olha pra aquela barra de chocolate e você fala assim, eu mereço essa barra de chocolate porque eu estou, sei lá, estressada. Eu estou triste. E lembra que você não é suas emoções. Então, você não tem que descontar essa emoção na comida. Por quê? Você vai fazer, e não sei se isso aqui vai encher de novo, o mesmo efeito. E aí, a comida que deveria te nutrir, o chocolate que você vai colocar aqui dentro, ele não vai te nutrir porque ele não vai te satisfazer durante muito tempo. Ele vai te satisfazer durante ali cinco, seis minutinhos. Eu estou chutando minutos, hein? E é até menos do que isso. Então, toda vez que você for comer algo que você sabe que está te deixando longe do seu objetivo, que é transformar o seu corpo, sempre pensa, isso daqui está me deixando mais próxima do meu objetivo ou isso daqui está me deixando mais longe do meu objetivo? E aí, você faz o quê? Você balanceia. Se for te deixar mais próxima do seu objetivo, você come. Se for te deixar mais longe do seu objetivo, você não come. É assim que funciona. Para emagrecer, eu sei que você quer as dietas que incluam várias coisas maravilhosas e etc e tal, e você até pode comer isso, mas viver se permitindo não é algo que vai deixar você próxima do seu objetivo. Se você quer emagrecer, você precisa sim dizer não para algumas coisas e dizer sim para outra. Toda vez que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. A alimentação é a mesma coisa. Toda vez que você diz sim para um fast food, você está dizendo não para uma alimentação que você deveria estar comendo que é saudável. Toda vez que você diz sim para uma alimentação que você sabe que vai te deixar mais próxima do seu objetivo, que você vai sim conseguir construir ali sua massa magra, que você vai sim conseguir emagrecer, você está dizendo não para um alimento que vai te deixar mais longe do seu processo de emagrecimento. Tá bom? E o que acontece com esse hábito? Eu falo que assim, os sete primeiros dias são os mais difíceis. Inclusive, toda vez que eu vou mudar um hábito, por exemplo, eu estou querendo acordar um pouco mais cedo do que eu já acordo, eu nunca coloco uma hora antes do que eu já estou acordando. Eu coloco dez minutos. Ou então eu coloco cinco minutos e aí eu fico mais cinco na cama. Mas é sempre gerar, por exemplo, mudar pequenas coisas. Você precisa começar a mudar pequenas coisas, igual eu comentei ontem. Tudo que começa pequeno pode sim ficar grande, mas você precisa deixar isso na sua rotina. E toda vez que você, por exemplo, deixa de fazer algo, quando você deixa de treinar, eu gosto de dar o exemplo de treinar porque é uma coisa que é mais visível. Toda vez que você, por exemplo, você treinou hoje, você treinou amanhã, você treina depois de amanhã. Aí você não vai nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta. Laila, vai fazer alguma diferença? Se você for natural, vai, porque você vai dar uma murchadinha. Mas toda vez que você tem que recomeçar, é muito mais difícil, porque você volta basicamente pra estaca zero. Então, é por isso que todo mundo que hoje tem um estilo de vida de ir quase que todo dia pra academia, eles vão porque eles sabem que se eles pararem, eles voltam pra estaca zero. E tudo que a gente não quer depois que a gente adquire um hábito é voltar pra estaca zero. Então, pensa sempre assim. Você quer começar a treinar? O exemplo de ontem funciona muito bem. Deixe uma roupa pronta um dia antes. Vá a uma academia mais próxima da sua casa. E faça desse pequeno movimento. E mesmo que você não vá treinar, não vá dar o seu melhor, vai lá. Fala assim, eu vou fazer hoje dez minutos de... Eu ia falar de esteira, mas vamos lá. Se eu for sair da academia, eu vou fazer aqui cinco abdominais. Vai pra academia, faz cinco abdominais. Se é isso que tu consegue, se é isso que vai fazer com que você tenha essa rotina, esse comportamento. Comece a mudar esse comportamento. É o que você tem que fazer. E toda vez que você quiser desistir, lembra do porquê que você tá começando. Nada é tão rápido quanto você gostaria. Eu dei o exemplo da bexiga. Você não engordou da noite pro dia. Então, você também não vai emagrecer da noite pro dia. Lembra que são 50 gramas todos os dias durante vários anos. E pra emagrecer não demora a mesma quantidade de tempo que talvez demorou pra você engordar. Mas você precisa tá o quê? Dizendo não pra certas coisas e dizendo sim pras coisas que vão te deixar mais próxima da sua alimentação. Tá bom? E deixa eu dar um recado que já tá finalizando a nossa live. E eu vou deixar aqui pra vocês que algumas das lives elas vão ficar salvas, só que elas não vão ficar salvas aqui no perfil. Vai ter um site específico que vai te direcionar pras lives. Eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp que eu vou fixar aqui nos stories daqui a pouquinho. Então, clica no link, vai pro grupo de WhatsApp, porque lá eu vou disponibilizar o site onde vai ficar salvas algumas das lives. Não vão ser todas, vão ser algumas específicas. Essa de hoje, por exemplo, vai ficar salva. Então, vai pro grupo de WhatsApp que algumas lives eu vou deixar salvas, só que não vai ficar salva aqui nesse perfil. Eu espero que tenham entendido que o seu estômago é uma bexiga. Comece a se alimentar melhor pra que você consiga mudar o seu emagrecimento e o seu estômago consiga sim diminuir. Porque como eu dei o exemplo, o seu estômago é uma bexiga. Então, toda vez que você come a mais, ele vai inchando. Toda vez que você vai diminuindo a quantidade de comida, de alimentos que não vão te nutrir, mas só vão te dar excesso, você vai engordando. Toda vez que você faz o contrário, seu estômago vai diminuindo. E é isso que a gente quer, é diminuir o nosso estômago que foi crescendo ao longo do tempo. Tá bom? Um beijo. Uma ótima... Hoje é o quê? Quinta-feira? Uma ótima quinta-feira pra você, que seja uma quinta-feira muito abençoada, muito iluminada, muito tudo na sua vida. Faça dessa a melhor quinta-feira que existe. Tá bom? Beijinhos!